Seja bem-vindo à primeira parte de uma série sobre a teoria da razão prática de Joseph Ress. Neste vídeo eu vou focar principalmente na obra razão prática e normas, mas eu também mencionarei alguns elementos extraídos de outras obras posteriores de Ress, sobretudo para que eu possa colocar a obra dele em contexto, para que eu possa dar uma visão mais panorâmica da filosofia dele, para que certos conceitos fiquem mais bem compreendidos. Então eu começo falando da relação entre razões e valores para Ress, algo que talvez não esteja assim tão claro justamente na obra razão prática e normas. Um elemento fundamental para que a gente possa compreender o pensamento do Ress é que as razões ordinárias, quer dizer as razões de primeira ordem, razões para ações, derivam de valores. Então o Ress tem uma teoria axiológica, uma razão sempre deriva do fato, fato aqui é uma palavra importante, fato em sentido amplo é claro, do fato então de haver algo benéfico, algo que diz a favor de uma determinada ação. Então algo que conta a favor, uma consideração que conta a favor da ação. É disso que deriva sempre então uma razão para praticarmos essa ação. Por que que isso é tão importante? Primeiramente porque quando a gente estuda a teoria da razão prática, é muito fácil termos em conta filósofos como Immanuel Kant, por exemplo, certamente um marco na história da filosofia quando se trata da compreensão da razão prática. Em que então o Ress difere tanto do Kant? Bom, existe uma passagem da obra do Ress em que ele chega até a, digamos assim, fazer, tirar um certo sarro do Kant, tá? Porque ele diz que fato da razão, seja lá o que isso queira dizer, não existe. Fato ou feito da razão. Essa é uma expressão tipicamente kantiana. O Kant considerava o seu imperativo categórico um fato da razão ou um feito da razão. Quer dizer, a própria razão é a autora de um princípio e esse princípio nos provê razões para agirmos. Então a razão é a autora para Kant, a autora, criadora de razões. A racionalidade nos provê razões. Por isso, inclusive, o Kant é um autor bastante formalista. Porque essa razão, é claro, só poderia ser uma razão formal. O imperativo categórico é uma espécie de forma universal da racionalidade prática. E o próprio imperativo categórico, que nos diz que devemos agir segundo uma máxima sempre universalizável, né? As máximas das nossas ações, quer dizer, o princípio subjetivo do nosso querer sempre tem que ser passível de se tornar uma lei universal para todo ser que seja capaz de agir de acordo com leis. Para todo ser racional enquanto tal. Então esse é um princípio notoriamente formal, né? Claramente formal. E ele tem esse aspecto, ele tem essa característica exatamente em razão da sua fonte. Porque ele tem essa fonte na própria racionalidade. É isso então que o Ress nega. Esse tipo de visão é algo que você deve usar para contrastar com o pensamento de Joseph Ress. Então ele está dizendo que as razões derivam de aspectos valiosos da realidade, do mundo. Quer dizer, no mundo existem fatos valiosos, fatos que nós podemos julgar de valor. E é daí que nós extraímos as nossas razões. A racionalidade, então, é um meio de nós descobrirmos essas razões e reagirmos a essas razões de uma forma refletida. A racionalidade, eu enfatizo, não tem autoria. A racionalidade se adequa, né? Ela procura aquilo que existe independentemente dela. Claro, isso não quer dizer que para Ress exista uma independência do mundo dos valores com relação aos sujeitos que avaliam. Existe, pelo contrário, aqui uma relação de reciprocidade. O que significa isso? Os valores são sempre valiosos para alguém que seja capaz de reconhecer esse valor e de agir de acordo com ele. Por outro lado, esse ser que é capaz de julgar o valor, ele também precisa ir ao encontro desses aspectos valiosos da realidade. Ele não pode produzi-los por si mesmo. Por isso que existe aqui uma dialética entre o valor objetivo e aquele que avalia. O que também se reflete numa visão recíproca entre razões relacionais, aquilo que é a razão para alguém, e razão simpliciter, quer dizer, razão simplesmente, né? Razão sem maiores qualificações. A razão que não é pensada em uma relação com um sujeito. Isso significa que se você tem uma razão para alguma coisa, se essa razão é uma razão para você, então ela também tem que ser simplesmente uma razão. Porque do contrário, ela não poderia se tornar uma razão para você. Aquilo que não é valioso de alguma maneira em si mesmo, não pode ser valioso para você. Por outro lado, aquilo que tem valor em si mesmo, aquilo que é uma razão pura e simplesmente, tem que ser passível de se tornar uma razão para alguém. Mesmo que não seja um ser humano, um outro ser capaz de reconhecer e de agir segundo essa razão, tem que existir para que eu possa pensar essa razão como uma razão. De toda maneira, o que eu quero frisar é esse aspecto não puramente subjetivo das razões e dos valores na obra do Ress. E esse aspecto, então, claramente axiológico da teoria dele, o fato dele frisar essa conexão necessária entre razões e valores sempre que se trata de razões de primeira ordem, as nossas razões primariamente concebidas, tá? Razões pensadas diretamente como aquilo que explica, aquilo que confere inteligibilidade a uma determinada maneira de agir. Bom, eu fiz um contraste, então, entre Kant e Ress, justamente para que você possa compreender o Ress como o não kantiano, quer dizer, para que você entenda aquilo que o Ress não é, tá? Outra maneira de a gente entender melhor a teoria da razão prática do Ress é entendendo que ele também não está dizendo que as razões práticas, as razões para ações, são razões instrumentais, porque é uma forma comum de nós até negarmos a filosofia kantiana e uma forma bastante difundida de se pensar contemporaneamente é que o que nós temos razões objetivamente para fazer consiste simplesmente nos meios para determinados fins que em si mesmos não são racionais. Essa é uma maneira, inclusive, bastante rilmiana de se pensar, né? Essa maneira rilmiana de se pensar, de certa forma, está muito em voga ainda hoje em dia. Ou seja, a razão, ela é vista como uma escrava das paixões, para usar a terminologia do rilme, no sentido em que justamente nega-se que nós possamos ter uma teoria objetiva, racional, daquilo que nós avaliamos, dos nossos fins, dos nossos valores, das nossas preferências. Então, isso é tudo relegado para o domínio da subjetividade e da irracionalidade. E o papel que cabe à razão é apenas o seguinte, uma vez que você, de fato, como uma questão de fato, tenha elegido um determinado fim para a sua ação, a razão calcula, a razão te diz quais são os meios para que você atinja esse fim, para que você viva consistentemente com esse fim. Esse tipo de razão, o Reza até incorpora, de certa maneira, em sua teoria. Ele chama de razão facilitadora, tá? Agora, uma razão facilitadora, reconhecida pelo Reza, não é a mesma coisa como a aceitação dessa lógica da razão instrumental. Pelo contrário, ele chama isso até de mito da razão instrumental. Por que que é um mito? Porque a ideia por trás dessa razão instrumental da forma, como eu expliquei agora, é que você pode simplesmente criar razões em um sentido objetivo, uma vez que você escolha certos fins. Quer dizer, não importa qual fim você terá, você consegue gerar razões para si mesmo. Então, novamente, você se torna um criador de razões. Você pode ser um sociopata, por exemplo, e ter o fim de matar o maior número possível de pessoas de um determinado tipo, né? Você pode pensar cada um desses assassinatos como uma obra de arte, como algo que tem muito valor para você. E a partir do momento que você tem esses fins, você passa a ter certas razões, que são os meios para que você consiga cometer esses assassinatos de uma maneira impune, até para que você consiga cometer sempre mais e mais assassinatos, os meios para que você consiga aprimorar a sua técnica, matar cada vez melhor, com requintes de crueldade cada vez mais sofisticados. Então, uma pessoa que tem um fim desses, ela também seria estritamente racional, ela seria racional num sentido pleno, desde que ela agisse de acordo com os meios necessários para a realização desse seu fim. Então, é isso que o res nega. Uma razão facilitadora, no sentido do res, ela tem que estar a serviço de um fim que é racional ter, quer dizer, você só tem razão para os meios, se você tem razão para o fim, se a razão facilitadora está, de fato, apenas promovendo a realização de algo que é racional realizar. Então, quer dizer que os nossos fins, o simples fato de eu ter fins, não é capaz de gerar valores, o movimento é inverso. Por isso, se eu sou racional, eu devo julgar os meus fins e pensar em quais fins eu terei à luz de valores objetivos. Quer dizer, eu não devo pensar simplesmente porque eu escolhi ser professora de filosofia, então a filosofia tem valor e eu devo conduzir a minha vida estudando filosofia como um meio para que eu possa cada vez mais progredir num propósito que eu coloquei subjetivamente para a minha vida. Antes de mais nada, eu só pude escolher ser professora de filosofia porque eu acreditei que havia valor nessa profissão. Então, não é que eu defenda a filosofia e o valor da filosofia porque eu escolhi esse estilo de vida. Pelo contrário, é o inverso. Eu escolhi esse estilo de vida porque eu considero racionalmente defensável, porque eu considero inteligível o valor que a filosofia tem. Inteligível, então, para outros seres e não simplesmente para mim, né? Eu considero que a filosofia tem um valor em ponto final. O valor dela não depende da escolha que eu fiz por ela. De outra forma, eu não poderia considerar intencional a minha escolha de dedicar a minha vida, de me dedicar à filosofia, tá? Então, o Ress tem essa visão de que o raciocínio prático ele não consiste na simples determinação, no simples cálculo de meios para fins. O raciocínio prático consiste muito mais em algo que nós veremos daqui a pouquinho que é numa escolha de fins em meio a razões conflitantes, razões que nos falam contra e a favor dessa escolha, contra e a favor do valor de um determinado fim. Então, o raciocínio prático para Ress se aplica, se relaciona com os próprios fins e não apenas com os meios e isso é muito importante. Isso sim, de certa maneira, resgata algo que nós já tínhamos na tradição kantiana porque o Kant também tinha essa preocupação de negar que nós só somos racionais quando nós escolhemos os meios e não há racionalidade num debate sobre os fins que nós devemos ter seja enquanto pessoas no âmbito privado seja enquanto sociedade. Então, o Kant também dava muito valor a essa questão de que a racionalidade tem que abranger a discussão dos nossos propósitos dos nossos fins e não apenas instrumentalmente uma discussão de meios. Só que a escolha do Kant para desenvolver o seu projeto sobre a racionalidade dos fins foi muito diferente da escolha do Ress porque foi uma escolha deontológica podemos dizer assim uma escolha de tratar os fins como sendo racionais à luz de normas nós falaremos bastante sobre normas ao longo desse curso e então uma escolha de ver os fins como sendo racionais à luz dos fins da própria razão pensar a própria razão pura prática como tendo os seus próprios fins então é nisso que Ress e Kant divergem e nesse aspecto para falarmos ainda dos clássicos da razão prática o Ress está então alinhado como ele mesmo diz em mais de uma oportunidade ele está alinhado com a tradição clássica antiga alinhado com Platão e Aristóteles claro, ele enfatiza que isso não se trata de uma defesa seja da filosofia platônica ou da filosofia aristotélica tal qual elas foram desenvolvidas historicamente não se trata então de simplesmente de fazer um neoplatonismo ou um neo-aristotelismo trata-se sim dessa ideia de que pode haver valores objetivos envolvidos nas escolhas dos fins que nós fazemos nós somos capazes então de agir à luz da razão e essa razão tem uma objetividade substantiva e não meramente formal como em Kant então acho que isso seria para a gente saber onde a gente está pisando primeiramente quando a gente entra na obra do Ress essa seria grosso modo a posição do Ress na história da filosofia na história das teorias da razão prática então não entenda Ress à luz de um formalista como Kant não entenda Ress à luz das teorias da razão prática instrumental procure pensar o Ress dentro dessas tradições que vem a razão de uma forma mais substantiva mais ligadas então ao pensamento clássico tá dito isso eu vou seguir um pouco aqui adiante no argumento o que aparece neste próximo slide está relacionado exatamente a isso que eu estava comentando porque há uma passagem em razão prática e normas em que o Ress nos diz que desejos são razões e é aí que pode gerar uma certa confusão uma certa ambiguidade dentro disso que eu acabei de explicar sobre o pensamento dele então eu gostaria de contrastar razão prática e normas neste aspecto com duas outras obras do Ress tá então na página 33 no caso de razão prática e normas na edição que eu mencionei no início que eu expus pra vocês no início ele trata então os desejos como razões operativas nós veremos daqui a pouquinho que razões operativas são razões completas agora em outra obra mais recente From Normativity to Responsibility ele diz que os desejos na verdade são apenas parte de um background que condiciona a aplicação de razões que ele queria dizer com isso nesta obra mais recente ele queria dizer que existem certas razões que são categóricas elas se aplicam a nós independentemente das nossas preferências subjetivas elas se aplicam a nós independentemente dos nossos interesses pessoais agora as razões condicionadas elas continuam tendo uma objetividade ainda são razões que podem ser compreendidas independentemente da subjetividade de alguém quer dizer tem valor independentemente de alguém específico dar valor a isso mas para que seja uma razão efetivamente para alguém é preciso que haja um desejo como uma condição de fato de aplicação daquela razão então hoje em dia eu diria que o Ress tem uma visão mais sofisticada da relação entre desejos e razões ele desenvolveu melhor essa teoria da razão prática digamos realista e axiológica dele então vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem isso melhor pense por exemplo em uma festa uma festa a sua presença em uma festa pode ser reconhecido como algo de valor porque seus amigos podem estar lá é uma oportunidade também de você conhecer pessoas novas é uma oportunidade de você conversar com as pessoas se distrair um pouco você pode até aprender coisas novas em certas conversas numa festa você pode desfrutar da música você pode dançar que é algo que também tem valor você pode que mais ter boa comida bebida enfim pode-se dizer então que a festa é uma confraternização valiosa pelo menos algumas delas certamente são e existem razões para as pessoas irem a festas então tá razões que nós podemos simplesmente reconhecer independentemente das preferências dos indivíduos porém essa razão só se aplica a você se você tiver o desejo de ir à festa aí não tem sentido você simplesmente também dizer bom como a festa é algo que é tão valioso envolve amizade envolve poder conhecer pessoas novas aprender coisas novas relaxar me distrair comer boa comida tudo isso está envolvido numa festa então se eu não for a festa eu sou irracional se eu não for a festa eu sou uma pessoa que deve ser criticada como alguém que não fez o que devia fazer não porque apesar de haver essa razão independente de você essa razão só se torna aplicável a você mediante algumas condições por isso não é uma razão categórica por isso é uma razão condicionada ela precisa que um fato exista para que ela se aplique e esse fato então inclui o desejo de ir à festa então é assim que o Ress passa a ver as razões a relação das razões com os desejos de uma maneira mais refletida com o progresso com a evolução digamos assim da sua filosofia e em 1999 quando ele publica uma outra coletânea de artigos chamada Engaging Reason quer dizer Engaging Reason não é tecnicamente uma coletânea de artigos mas hoje em dia parece que só existem coletâneas de artigo você compra abrindo um parêntese aqui você compra um livro achando que o livro foi escrito de cabo a rabo não é uma coletânea mas aí você vai ver cada capítulo do livro na verdade já foi publicado como artigo então isso vale para essas duas obras que eu até menciono aqui nesse slide então Engaging Reason é uma obra de 1999 e ali o Rez justamente combate essa ideia de que o desejo possa ser uma razão e tem inclusive dois sentidos de desejo num sentido de querer intencional eu desejo porque eu quero porque eu decidi fazer alguma coisa então não tem sentido dizer que o desejo é uma razão por causa daquilo que eu estava explicando se você quer é porque você acredita que tem uma razão então não foi o teu querer que gerou a razão se você quer intencionalmente é porque você acredita que existe uma razão primeiramente para você querer se eu quis fazer o curso de filosofia é porque eu acreditei que havia uma razão para cursar filosofia essa razão não surgiu depois da minha escolha a minha escolha é que foi guiada por essa razão se orientou por ela então nesse sentido não faz sentido tratar desejos como razões agora tem um outro sentido de desejo que é o sentido do desejo sentido tá é o sentido do desejo enquanto um sentimento uma qualidade que eu sinto que eu tenho tem um impulso em direção a alguma coisa é aquilo que o Kant por exemplo chamava de inclinação tem uma inclinação favorável a determinada ação e aqui o Rez até tem uma visão bem parecida com a do Kant de que essa inclinação ela só pode se tornar uma razão se ela for incorporada o Kant dizia se ela for incorporada numa máxima o que que isso significaria no pensamento do Rez traduzindo para o pensamento do Rez se você vê qual é o ponto desse desejo qual é o ponto dessa inclinação quer dizer você acaba reconhecendo que de fato essa inclinação te conduz a algo de valor é um propósito que você deve ter do contrário se essa inclinação simplesmente é um impulso que te dirige incontrolavelmente isso não tem nada a ver com ação racional não tem nada a ver com intencionalidade então você não pode dizer que o desejo seria uma razão nesse sentido tá então o que eu quero dizer aqui é que embora na página 33 da edição que eu citei do Razão Prática e Normas o Rez diga que desejos são razões operativas hoje em dia você deve ler essa passagem à luz dessas considerações que ele fez posteriormente e que me parecem mais adequadas na sua visão geral de razão prática tá em outras palavras eu deixaria de lado a passagem da página 33 de razão prática e normas eu arriscaria seguindo então um pouquinho mais adiante no pensamento do Rez eu quero apenas apresentar que essa sua visão de razão prática conduz à conclusão que razões necessariamente entram em conflito em outras palavras uma coisa que o Rez enfatiza em vários momentos da sua obra é que é da natureza de razões de primeira ordem que elas entrem em conflito tá existem alguns autores alguns teóricos da razão prática que tentam mostrar que razões jamais conflitam que existe então uma exceção em certos momentos para você não seguir uma determinada razão porque uma outra razão se apresenta no contexto então se duas razões parecem conflitar na realidade uma dessas razões deve abrir uma exceção para que você haja de acordo com a outra razão o Rez nega esse tipo de pensamento ele acredita inclusive que não faça sentido falarmos em exceções para razões exceções é algo que nós temos em regras e nem sempre razões são regras todas as regras práticas são razões nós também veremos isso o Rez acredita que as regras sejam razões operativas ou razões completas para ações um problema inclusive que a filosofia dele precisa explicar então é um problema que a filosofia de Rez pretende ter resolvido como é que nós explicamos que regras podem ser razões completas para ações uma vez que razões derivam de valores nós veremos que a relação de regras e valores não é uma relação direta como a relação de razões de primeira ordem e valores então isso é toda uma complexidade aí no pensamento do Rez algo que nós vamos precisar entender direitinho ao longo do curso o que eu quero dizer aqui é que para Rez apenas regras possuem exceções e grosso modo já adiantando um pouco a explicação de regras regras são justamente posições que nós tomamos antecipadamente a respeito do conflito de razões então você decide antecipadamente qual é o resultado de um conflito entre duas ou mais razões e nisso você formula uma regra então aí sim as regras podem ter exceções mas as regras existem exatamente porque razões conflitam essa é uma afirmação que o Rez faz então por que que as razões em sentido primário as razões de primeira ordem necessariamente conflitam por que é da natureza dessas razões entrarem em conflito é justamente porque como eu expliquei agora há pouco uma razão deriva de uma consideração favorável a prática de uma ação nada mais é do que isso uma premissa num raciocínio que conclui dizendo que temos razão para para praticar uma determinada ação que devemos praticar uma determinada ação devemos aqui no sentido do ought em inglês não no sentido de uma obrigação não no sentido de um dever duty no sentido então de um ought a língua inglesa às vezes nos ajuda melhor a compreender essas sutilezas devemos então no sentido de temos razões para fazer concluímos favoravelmente a prática de uma determinada ação então nesse sentido as razões para agirmos são as premissas desse tipo de raciocínio que conclui dessa forma mas se é assim claro que pode haver então considerações contrárias a uma mesma ação por exemplo a razão de eu estar gravando este vídeo em pleno domingo é que a minha vizinha faz uma reforma de segunda a sexta então eu gravo nos finais de semana porque eu não tenho um microfone e isolamento acústico num estúdio adequado para filtrar o barulho da reforma então isso é uma razão para eu estar fazendo o que eu estou fazendo num domingo evitar o barulho dos dias de semana outra razão para eu estar fazendo isso é que eu tenho interesse que as pessoas conheçam melhor o pensamento do Joseph Rez eu acho que é um autor que merece ser mais bem conhecido no Brasil então são razões favoráveis mas não existem razões contrárias por exemplo eu gosto de montar quebra-cabeças normalmente num domingo de manhã eu estaria montando um quebra-cabeça de cinco mil peças que eu tive que deixar parado para fazer esse vídeo então é uma razão contrária eu também normalmente eu não escolheria dormir num domingo acho que tem coisas melhores para a gente fazer num dia bonito como esse em vez de dormir né mas para algumas pessoas dormir poderia ser uma razão para não acordar mais cedo para aproveitar o silêncio dos vizinhos antes dos churrascos de domingo né e gravar o vídeo então você se você tem considerações que contam a favor em suma você também terá considerações que contam contra uma determinada ação é só a gente pensar um pouquinho e toda ação que a gente pratica na vida praticamente a gente consegue encontrar algum tipo de consideração contra essa ação não quer dizer que a gente esteja agindo irracionalmente não quer dizer que a gente não tenha boas razões e razões mais fortes para fazermos o que estamos fazendo quer dizer que as razões entram em conflito e quando nós decidimos que nós mesmo assim devemos que uma a razão requer de nós aquela ação mesmo que haja razões válidas em contrário nós estamos dizendo que a razão favorável é a razão mais forte então aqui está em jogo a dimensão de força das razões e o rest costuma reconhecer que essa dimensão de força parece algo misterioso não é mesmo eu acho que todo mundo tem essa sensação quando nós usamos esse tipo de metáfora parece que não faz não é muito claro é no mínimo vago o que a gente quer dizer que uma razão é mais forte do que a outra como é que a gente mede isso afinal de contas claro que isso é só uma metáfora no fim das contas a razão mais forte é exatamente aquela razão que em comparação com outra a derrotou quer dizer a força aqui é a posição comparativa das razões eu sei que isso não elucida muito como é que uma razão derrota a outra eu não tenho a pretensão de conseguir explicar isso em termos mais precisos e formais talvez essa noção deva ser colocada mais em termos intuitivos mesmo por exemplo as minhas razões para gravar esse vídeo agora são mais fortes do que as minhas razões para não gravar eu posso fazer certas considerações afetando a força da minha razão para não gravar diminuindo a força dessa razão dizendo por exemplo que eu posso deixar para montar o quebra-cabeça na hora em que os vizinhos estejam fazendo barulho na hora em que todo mundo esteja acordado e festando ou fazendo obras o que quer que seja então são considerações que mostram que por mais que eu goste de montar o quebra-cabeça nesse momento isso não é tão necessário não é tão adequado quanto gravar esse vídeo então acaba vencendo nessa balança acaba pesando mais na balança a minha razão favorável a gravar o vídeo mas eu uso uma linguagem metafórica exatamente porque é difícil que a gente consiga precisar isso em outros termos mais diretos numa linguagem mais direta demonstrar digamos assim como é que uma razão derrota a outra me parece que um raciocínio prático não pode ser um raciocínio demonstrativo como seria um raciocínio matemático simplesmente não funciona dessa forma parece que não temos alternativa que não dar exemplos e usar a linguagem metafórica para que as pessoas consigam compreender do que se trata mas seja lá como for força das razões significa então posição relativa das razões dentro de um balanço de razões que significa justamente essa comparação de razões de primeira ordem contra e a favor de determinada ação tá então vamos deixar isso bem sedimentado para aulas futuras para que possamos compreender o restante do conteúdo quando se fala em balanço de razões estamos falando da comparação de razões de primeira ordem estamos falando de conflitos de razões de primeira ordem e nós temos nesse caso um conflito em sentido estrito tá conflito no sentido mais preciso do termo porque eu tenho uma razão para agir quer dizer o sujeito S tem uma razão para praticar a ação X e o mesmo sujeito S tem uma razão para deixar de praticar uma ação X isso é que é um conflito estrito de razões e isso na primeira ordem então é um balanço de razões dominar essa terminologia é muito importante para que a gente entenda o pensamento do Ress aliás uma coisa que eu não mencionei mas que todo mundo que já leu algum texto do Ress sabe é que ele é um autor bastante difícil ele tem um modo de argumentar muito rigoroso e profundo e essa me parece ser a principal razão da dificuldade é um pensamento analítico extremamente sofisticado outra razão dessa dificuldade é que ele escreve muito e o pensamento dele vai se desdobrando ao longo das mais diversas obras ao longo de décadas mesmo inclusive um autor que ainda está vivo e produzindo muito bem vivo e ativo ainda bem espero que dure muito porque realmente é um filósofo dos mais brilhantes mas oferece esse alto grau de dificuldade inclusive é algo que eu comparo a montar os meus quebra-cabeças de 5 mil peças você tem um quebra-cabeça gigante com peças separadas ao longo das décadas e você precisa ir colocando as partes juntas nem sempre você vai encontrar um encaixe perfeito isso que eu mostrei na aula de hoje a gente já encontrou aqui uma peça que talvez a gente deva jogar fora para que as outras se encaixem melhor então é um autor que nos coloca um grande desafio e eu espero que isso os estimule a ler a obra dele em vez de desanimá-los porque esse tipo esse tipo de exercício intelectual é que é instigante quando se trata de filosofia filosofia é sempre sobre conseguirmos explorar esses argumentos mais sofisticados a sofisticação do argumento claro desde que ela possa ser compreendida em termos mais simples sempre que possível então isso acaba sendo mais gratificante do que você simplesmente ler uma tese afinal de contas cada um pode afirmar aquilo que bem entender como é que você consegue defender as suas posições o teu nível de sofisticação na defesa das suas posições o nível em que você consegue nos mostrar problemas em que de repente nós não estávamos enxergando parecia que as coisas eram simples mas o filósofo nos revela a sua complexidade é isso que dá valor à filosofia espero que vocês pensem assim também se não pensarem eu confesso que não vão encontrar muita graça no pensamento do Joseph Ress mas se pensarem aguardem pelo próximo vídeo eu espero colocá-lo no ar assim que possível a despeito das reformas na casa vizinha tchau 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 tchau